A visualização mental é uma das técnicas mais eficazes que existe para a melhora das atuações de atletas. Então eu vou passar para você aqui resumidamente as quatro dimensões no meu treinamento mental. 1. Dimensão visual. Na dimensão visual o atleta imagina se realizando a ação esportiva, colocando-se em todos os detalhes possíveis da ação da execução. 2. Dimensão sinestésica. Essa dimensão trata da imaginação, da percepção interna que o atleta vivencia antes, durante e depois da ação motora e que juntamente com a dimensão visual é a mais utilizada pelos atletas. Já na dimensão 3, que é a parte auditiva, os atletas registram ruídos que ocorrem tanto em si mesmo como externamente. Aqui, a utilização da imaginação auditiva, somada às dimensões visual e sinestésica, contribui para o aumento do rendimento do atleta. E por fim, não menos importante, a quarta dimensão do treinamento mental, que é o emocional, ou seja, sentir, controlar e principalmente treinar para curtir esse momento, essa emoção lá no futuro. Só para você entender um pouco mais, por mais que um atleta esteja preparado para uma competição, é impossível deixar de sentir a emoção relacionada ao movimento. Aqui, a visualização das emoções pode ocorrer em situações cruciais de uma competição e é uma técnica de imaginação que pode levar a um melhor controle destes fatores por parte do atleta. E lembre-se, você pode ir além, basta querer, basta treinar o seu cérebro. Valeu!